Amigos do Portal JC, 24 horas, nós estamos ao vivo, são 9 horas e 20 minutos. Está acontecendo, ou melhor, terminou agora há pouco a reunião do Rotary Club de Floriano. O Rotary Club, todo mundo já sabe, é uma entidade que tem por objetivo fazer o bem à sociedade, trabalhar em prol da sociedade e, é claro, é feito por homens e mulheres de bem do mundo inteiro. Ou seja, no caso de Floriano, estamos aqui com o presidente e vai nos falar sobre a pauta que foi abordada na reunião de hoje. Presidente, boa noite. Nós estamos ao vivo para o Portal JC. Qual a pauta de hoje? Boa noite, companheiros. Seja bem-vindo ao Rotary Club de Floriano. A nossa, além do comunicado dos companheiros, a nossa pauta foi um pronunciamento do companheiro Conegundes, que esteve em uma conferência do Sindicato Laboral em Campina Grande, que falava sobre as reformas trabalhistas e previdenciais. Uma reforma que hoje está em andamento no nosso país e temos que se aprofundar em conhecimento nessa reforma. Então, o companheiro Conegundes trouxe esse pronunciamento, que teve vários palestrantes lá nessa conferência. Vai estar trazendo para Floriano até o dia 30 de junho, também, um palestrante para fazer uma palestra em Floriano, falando sobre a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, hoje, no nosso país. Nós já acompanhamos, outro dia, a distribuição de bombom de ovo de Páscoa, né? A gente tem percebido que as ações do Rotary são dinâmicas aqui na cidade de Floriano. O que você fizesse uma síntese do que tem sido feito durante a sua administração? O ano Rotary, 2016 e 2017, a gente tem trabalhado bastante aqui no social da nossa cidade. Quando fizemos um passeio ciclístico para poder incentivar as mães a vacinar seus filhos aqui na nossa cidade, um passeio que teve um grande número de ciclistas na nossa cidade. Tivemos outra atividade também, que foi a limpeza da Beira-Rio, que pega ali da ponte até o Cais do Porto, onde tivemos uma parceria grande com a Prefeitura, fizemos uma limpeza muito grande naquele período da Beira-Rio. Uma limpeza onde a gente tirou 16 carrados de lixo ali na Beira-Rio. Fizemos também agora na Páscoa a entrega de 72 ovos de Páscoa Crianças Carentes em parceria com a Associação dos Ex-Combatentes ali na Beira-Rio, do Cais ali também, onde fica a Associação dos Ex-Combatentes. E além de nossas atividades sociais, que fazemos parte em todas as atividades sociais da nossa cidade, em convênio com o Estado, o município e as entidades de Floriano. Ok, então obrigado pela atenção, parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigado, Rótipro de Floriano, que agradece. Ok, então, vamos finalizar aqui essa matéria. E dizendo que nós estamos constantes aí, como o próprio Dom já disse, JC, 24 horas. Boa noite a todos e a gente retorna a qualquer momento, se Deus quiser. Boa noite a todos e a gente retorna a qualquer momento.